Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa última sessão do dia, a última audiência da noite, a número 27, chamada Empresas, Direitos Humanos e Consulta Prévia nas Américas. Hoje, solicitada por uma série de organizações da sociedade civil, a Oxfam, a Fundação para o Devido Processo, a Displacement Solutions, a De Justicia, o Instituto de Defensa Legal, Derecho, Ambiente e Recursos Naturales, Instituto de Estudios Sociales e Culturales de la Pontificia Universidade Javiriana, a Rede de Cooperação Amazônica, a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente, a Justiça Global e a Universidade de Ottawa. Como perceberam, eu sou anglófona, mas gostaria de dar as boas-vindas a todos, obrigada por estarem aqui. Normalmente, eu dou 30 minutos quando o Estado não está presente, mas darei 40 minutos dado o número de organizações representadas. não sei se serão duas partes, mas, de qualquer maneira, oferecerei os 40 minutos tradicionais para ouvi-los a todos da sociedade civil. E daremos prosseguimento como de costume. Muito obrigada. Vamos dar início deste lado? Vocês têm preferência? Podem determinar a ordem que gostariam de seguir. Boa tarde, ilustres comissionados, todos presentes. Agradecemos pela comissão por esse espaço para... Eu sou da Organização dos Direitos Humanos do Peru e, juntos com os meus colegas da Justiça Global e demais colegas da mesa, gostaríamos de dar informações com relação aos três temas acumulados nessa audiência. Primeiro, o papel da comissão frente à temática Empresas e Direitos Humanos. Em segundo lugar, as obrigações extraterritoriais dos Estados da origem das empresas na proteção dos direitos humanos. E, como terceiro ponto, os avanços e desafios da implementação do direito na consulta prévia e nas atividades extrativas da região. No exercício da nossa atividade como defensoras e defensoras dos direitos humanos, e tal como a comissão vem evidenciando nos últimos anos, as empresas podem ter um impacto negativo no gozo dos direitos humanos. Um impacto de maior ou menor medida a grupos de vulnerabilidade, como povos indígenas, camponeses, afrodescendentes, crianças, mulheres, dentre outros. Além disso, vem de situações diversas. A implementação de projetos de desenvolvimento baseado em normas ambientais e direitos humanos, um incumprimento de normas trabalhistas e uso abusivo da força por parte de agentes da segurança ou grupos armados, às margens da lei, associados às empresas. Essa problemática está num contexto em que nossa região vem sendo considerada a mais desigual do planeta, como evidenciam os relatórios das Nações Unidas e do Banco Mundial. Ao mesmo tempo, as empresas são atores fundamentais para a sociedade e sujeitos cada vez mais poderosos e, inclusive, até mais do que os próprios Estados. Por isso, é essencial que possam ser promotores de verdadeiro desenvolvimento nas sociedades. Com relação a isso, temos preocupação de que cada vez mais, com relação aos vários direitos humanos, estamos vendo os direitos humanos como obstáculo para desenvolvimento econômico, quando, na verdade, é uma condição para ele. Consideramos que esta audiência constitui um passo importante para abrir o debate, para fortalecermos as normas existentes e iniciar um processo participativo para desenvolver estratégias conjuntas, integrais, dirigidas à melhora da proteção, inclusive situações que envolvem empresas. Passo a palavra aos meus outros colegas. Inicialmente, vale lembrar que já existe um longo caminho percorrido em nível internacional no desenvolvimento de padrões de direitos humanos em empresas, que se iniciou na década de 70. Nos últimos 40 anos, as empresas transnacionais e os Estados que as apoiam, tanto os Estados de origem quanto os Estados receptores, construíram o que poderia ser chamada de uma arquitetura da impunidade, uma normativa prolixa e não vinculante que, através de tratados e acordos de comércio e investimentos e das resoluções de instituições financeiras internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, têm conferido um enorme poder econômico, jurídico e político às empresas. Existe uma simetria normativa entre o direito corporativo global, que tutela de forma imperativa os direitos das empresas, e o direito internacional dos direitos humanos, fortalecendo a construção de uma nova lex mercatória. Nesse contexto, em 2011, foram aprovados por consenso, pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, conhecidos como princípios de RUG. Em julho de 2012, foi publicado um informe da Secretaria-Geral da ONU, que foi apresentado ao Conselho em suas sessões de setembro de 2012. O referido informe faz referência aos princípios orientadores, assumindo que deles não decorre nenhuma nova obrigação jurídica, e, além disso, reitera seu caráter não vinculante. Por isso, nesse momento, estão se produzindo, no âmbito das Nações Unidas, discussões dirigidas ao fortalecimento de padrões internacionais sobre empresas e direitos humanos. Os princípios orientadores foram, sim, um passo fundamental nessa discussão, que atualmente avançou para um debate sobre a possibilidade de criação de um tratado internacional vinculante para abordar efetivamente as violações de direitos humanos cometidas pelas empresas. Em junho de 2014, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em seu 26º período de sessões, aprovou uma importante resolução sobre a elaboração de um instrumento internacional juridicamente vinculante sobre empresas transnacionais e outras empresas a respeito dos direitos humanos, mediante a qual decidiu estabelecer um grupo de trabalho intergovernamental para dar prosseguimento a esse processo. A primeira reunião sobre o tema terá lugar em julho desse ano nas Nações Unidas. Nesse cenário, é muito importante que exista coordenação e diálogo entre os mecanismos e direitos humanos nos âmbitos da OEA e das Nações Unidas, para que exista retroalimentação de agendas e avanços entre os sistemas de proteção. Entre os avanços e propostas no âmbito das Nações Unidas, se encontra o comentário general 16 do Comitê sobre os Derechos do Ninho, sobre as obrigações do Estado em relação ao impacto do sector empresarial nos Derechos do Ninho. Outros órgãos de tratados, como o Comitê de Derechos Econômicos e Sociales e Cultura... Em síntese, reconhecemos que os princípios orientadores e sua implementação, bem como o Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos e Empresas da ONU, têm sido fundamentais para essa discussão, mas existem sérias debilidades para proteger efetivamente as vítimas. Ressaltamos aqui quatro dessas principais debilidades no marco dos direitos humanos e as empresas hoje existentes. Um, é de caráter voluntário. As empresas escolhem como e quais direitos irão proteger. Dois, as empresas ficam limitadas ao dever de respeito aos direitos humanos. Três, não garante o acesso à justiça efetivo, pela ausência de mecanismos independentes. E quatro, a voz das vítimas está totalmente ausente dos processos. Graças. Baseado nisso, consideramos que a Comissão pode contribuir para contribuir os direitos humanos das pessoas e comunidades afetadas por atividades empresariais através de três ações concretas. Primeiro, fortalecer e aprofundar a obrigação de proteger os direitos humanos que os Estados têm perante a atuação das empresas. Este deve ser totalmente desenvolvido pelo sistema interamericano e está contido no pilar um dos princípios-seitores sobre empresas e direitos humanos. Uma das lacunas principais para abordar essa problemática das empresas e direitos humanos é a fraqueza dos alinhamentos específicos para garantir os direitos frente a esses atores. A Comissão tem a oportunidade de preencher essa lacuna mediante o desenvolvimento de normas ou padrões sobre a obrigação estatal de proteção para esses casos. Com esse objetivo, pode interpretar o dever de garantia dos Estados partindo das decisões do sistema e forçando-as através das normas dos princípios-seitores, o princípio pró-persona e o princípio de não-retroatividade. As empresas, as organizações observam com preocupação o cumprimento da obrigação de proteção por parte dos Estados que se enfraqueciam no continente, com consequente deterioração para os direitos humanos relacionados às atividades empresariais. Isso se aprofundou nos últimos anos, argumentando a necessidade de promover o crescimento econômico e o benefício aos investimentos e interesses empresariais. Entre outros, vemos cada vez mais a flexibilização de normas nacionais em matéria ambiental e direitos humanos e a delegação de obrigações estatais de proteção a agentes empresariais. Hoje, tarefas como consultas com comunidades étnicas ou locais ou avaliação integral dos possíveis impactos socioambientais e direitos humanos de megaprojetos dependem das próprias empresas envolvidas. Isso gerou falta de proteção das vítimas e falta de cumprimento das normas internacionais sobre o assunto. É importante que a Comissão aprofunde, junto aos Estados, a tarefa de controlar, regular e sancionar esses atores não-estatais, agentes não-estatais no seu território e que determine as obrigações que não são delegáveis. Além disso, a Comissão poderia contribuir substancialmente realizando atividades de monitoramento com relação a esse tema, por exemplo, através das relatorias, incluindo a unidade Futura Relatoria, Helpdesk. Em segundo lugar, a organização tem a oportunidade de fortalecer os estándares para as empresas contidas no Pilar 2. As empresas são atores fundamentais da sociedade. Por isso, tem a obrigação de respeitar os direitos humanos e atuar com a devida diligência para que não afete a estes. Entretanto, até agora, os marcos normativos de direitos humanos são de caráter voluntário. Na prática, a efetividade limitada das ações permitam que as empresas cumpram com as normas mais convenientes de acordo com seus interesses. Isto leva a uma contradição do princípio de indivisibilidade dos direitos humanos e leva a uma disparidade com relação aos cumprimentos, ao cumprimento das obrigações dos direitos humanos no marco das empresas. Consideramos que a Comissão tem a oportunidade de lembrar, tanto aos Estados como às empresas, que o dever de respeito a esses atores é obrigatório, não voluntário. Por isso, o cumprimento não pode estar baseado na vontade daqueles envolvidos, mas sim no risco para as comunidades. Com relação ao risco, a Comissão pode contribuir implementando, interpretando e desenvolvendo o conceito de devido processo em matéria de direitos humanos ao conhecer estes casos. Com relação a isso, e baseado nas normas do sistema interamericano, a Comissão poderia ajudar a aprofundar o desenvolvimento de normas aplicáveis a essas situações que envolvem empresas. Dentre outras coisas, isso pode ser semelhante ao trabalho de promoção de direitos humanos junto aos Estados, com relação aos planos nacionais de ação. Também através do acompanhamento dos Estados de fiscalizar atividades de agentes empresariais. Em terceiro lugar, a Comissão tem a oportunidade de contribuir para a garantia do direito ao acesso à justiça das vítimas desse tipo de violação dos direitos humanos, contidos no princípio 3 dos princípios reitores, pilar 3, perdão, dos princípios reitores. A garantia do direito ao acesso à justiça e reparações de violação dos direitos humanos por parte das empresas constitui outro desafio a nível nacional, regional e internacional. As vítimas dessas violações tiveram seus direitos humanos restringidos por empresas ou marcos normativos de direitos humanos vinculantes para elas. Assim, da mesma maneira, há outros processos que impedem mecanismos efetivos para a justiça e reparação. Por isso, chamamos a atenção da Comissão sobre a urgência de se fazer cumprir nos Estados e sua obrigação de garantir o acesso à justiça das vítimas de todo tipo de violações, inclusive aqueles ocasionados por empresas na realização de suas atividades. Para fortalecer as normas da matéria, a Comissão poderia retomar os alinhamentos estabelecidos nos princípios reitores, reforçando-os com os mais altos padrões em termos de justiça que existem no sistema interamericano e ajustando-os às necessidades da região. Por exemplo, é importante que a Comissão determine que não basta que os Estados criem mecanismos de reparação. Também deve-se tomar medidas positivas para limitar os obstáculos que podem levar à negação ao acesso da justiça, inclusive ações dirigidas à relação de forças entre as partes e considerando os obstáculos específicos enfrentados pelos grupos ou populações com maior risco de vulnerabilidade e marginalização. Destacamos que, perante as lacunas existentes no nível internacional e no continente no qual os sistemas judiciais internos podem ser inefectivos, a Comissão conta com uma oportunidade única de se fortalecer como fórum adequado para as vítimas dessas relações de direitos humanos e obtenham justiça e reparação. Finalmente, consideramos que haja alguns temas de maior preocupação que poderiam ser priorizados. E gostaríamos de destacar o primeiro, os impactos dos megaprojetos e indústrias extrativas nos direitos humanos e meio ambiente. Dois, as dificuldades para garantir o direito e a participação e acesso à informação de pessoas e comunidades afetadas por atividades empresariais. Terceiro, a ausência de mecanismos de resolução de conflitos e impacto ambiental empresarial e avaliação de impacto ambiental dos direitos humanos. Quarto, as violações sistemáticas de direitos trabalhistas e práticas de trabalhos forçados. Quinto, a privatização da força de trabalho pública como mecanismo para prover segurança nas atividades empresariais e abusos cometidos em zonas de conflito. E, finalmente, a criminalização e agressão sofrida pelos defensores de direitos humanos, do meio ambiente e do território. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Salvador. Eu sou Salvador Herência e represento a Sessão de Direitos Humanos da Universidade de Ottawa. É uma honra participar diante de todos com esta temática. A nossa petição, que foi feita em conjunto com a DPLF, visa apresentar um relatório sobre as obrigações extraterritorais dos estados de origem das empresas no âmbito da proteção dos direitos humanos. Anteriormente, a Comissão Interamericana teve audiência sobre o papel do governo do Canadá sobre as empresas canadenses que operam na América Latina e a pressuposta responsabilidade por violações dos direitos humanos. Nosso objetivo é identificar as condições mínimas que permitam aceitar denúncias dos estados de origem, pois o âmbito em figura atualmente é insuficiente, porque utiliza-se o conceito de território como uma barreira para não ter de cumprir com obrigações internacionais afetando o direito das vítimas a um acesso real, seja recursos administrativos ou judiciários. A proteção dos direitos humanos é uma obrigação de devida diligência. Na base do princípio de cooperação, judicção e o elo do Estado com seus cidadãos, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, permite estabelecer aos estados de origem uma obrigação concreta com relação a atividades extraterritóriais. Na prática internacional, isto foi feito, mas limitou-se muito a tradução de justiça de delitos internacionais. Os princípios de vrogue que foram elaborados pelos nossos competicionários são importantes porque criam o âmbito sobre a situação dos anos vindouros. Os princípios estabelecem claramente que não existe uma obrigação internacional com relação aos estados de origem em termos de regulamentação das empresas privadas quando em atividade extraterritorial. É verdade, mas é verdade em grande parte porque qualquer tentativa de regulamentar internamente a responsabilidade extraterritorial foi rapidamente arquivada pelos parlamentos nacionais. Isto levou a que sejam organismos internacionais de direitos humanos, como algumas das comissões das Nações Unidas, que elaboraram pautas para que os estados de origem possam regulamentar as atividades extraterritoriais do seu setor privado no âmbito da proteção real dos direitos humanos. Sobre isto, eu gostaria de falar agora do caso canadense. O Canadá é o estado de domicílio de origem de, aproximadamente, três quartos das empresas que operam no setor extrativo na América Latina. Anteriormente, a comissão reuniu audiências sobre esse marco normativo e as políticas, governo e o impacto dos direitos humanos. Gostaria de chamar sua atenção para o papel que têm os bancos de desenvolvimento, as agências de crédito públicas nesta matéria. Export and Development Canada é uma instituição pública que contribui para com o desenvolvimento e o financiamento de iniciativas privadas. No ano passado, esta organização apoiou, através de financiamento, os seguros para projetos da América Latina, mais de 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso corresponde a processos extrativos, por exemplo, com iniciativas entre 230 e 500 milhões e 500 milhões de dólares na Colômbia nos últimos anos, entre 1 bilhão e 2.5 bilhões e 2.5 bilhões em Chile, e 1.5 bilhões em Brasília. E eu estou apenas dando três exemplos muito específicos. This is a lot of money. The speaker stops. Yes, can you hear me? One, two, three, says the speaker. Can he be heard? He can be heard by the interpretation booths. Is the English being heard? Can somebody nod? One, two, three, one, two, three, is there a problem? Washington. We are in Washington, D.C., speaking before the... Houston. Houston, do we have a problem, I wonder? Houston. Houston? Anyone? I hope that isn't going to be cut off our time now. Thank you, Madame President. Good. I think we can move on then. We were saying, Madame President, that the allocation of these public funds have not been subject to the proper public scrutiny, we believe. Most of the control mechanism, on the basis of the so-called environmental impact or social studies, are carried out before the credits are accorded. There's no effective mechanism ex post. The environmental impact assessments or the social assessment does not take into account human rights impact. Some of these are touched on, but there are autonomous elements here that are lost. We believe that there should be constitutional guarantees and other judicial or administrative resources or recourses, actually, remedies that should be drawn upon. And those that are going to talk about prior consultation will say more about this. But again, in the case of Canada, we see the proper, favorable and enabling conditions for a great part of these projects to happen. And yet there's only a mediation offered in Canada as a possible remedy. But by the way, participation by the corporation is only voluntary. And that can only happen if and when the, therefore, the company feels that, okay, well, it'll take a shot at it. It isn't in any way binding. Only recently has a person been designated as a representative for public policy. Therefore, for the states of origin, the entire business is voluntary. Where the protection of human rights is concerned, we believe that just isn't enough. Therefore, we think the entire list of projects here under the aegis of the Canadian support is frankly flawed and should be looked at very critically through the hemisphere. The concern we have really applies to a great many of the public agencies I've mentioned and the international agencies, too. The projects that are financed, for the most part, have to do with an expansion of mining activity in areas where local communities have been and will continue to be affected. While the concern for the protection of human rights is universal, so, too, there should be where there are public monies involved, where there is a public accreditation involved, any kind of insurance extended, surely the states of origin have a responsibility to bear. Surely, under the concept of indirect liability, a principle of international law, that should be the case. And the World Trade Organization has accepted as much. In a case between the U.S. and Canada, it was ruled that, quite aside from the action of private persons, it is Canada, in that particular case, that needed to determine whether the necessary measures had been taken for respect of the treaty to be deemed a taking place. That was adopted in 2003, and we believe, mutatis mutandis, that that is a principle that would well apply here. Therefore, Madam President, we would request that the Commission develop a set of standards on the basis of which one could draw up a denunciation or accusation of certain action, at least where there are public monies involved. There should be a responsibility by the state of origin where the state of origin where that public money comes from. We have repeatedly sustained, however, that in Australia, in Canada, in the United Kingdom, as we know, parliaments have intervened to thwart any effort to that end. And therefore, we hope that on the basis of the development of jurisprudence in the inter-American system, we perhaps can do more. And here, we know that the U.N. Commission on trans-organized crime, we may have a couple of leads. There, we see how, at the international level, domestic measures may change. Thanks very much. Buenas tardes. Good afternoon. Over the next few minutes, we will address some challenges with regard to implementation of consultation and prior free informed consent in Latin America. And this will be done by Francisco Mateo Mayo-Potí, member of the Political Council of the Council of Maya Peoples of Guatemala. Pino Pizango of the Xawi people, representative of the association, inter-ethnic association of development of the Peruvian jungle and Patrice Tobón of Colombia. In a complementary fashion to the information which will be provided by the indigenous leaders, Oxfam and the Fundación para el Debido Proceso will provide a summary on the regional report on the challenges of this implementation in six countries in Latin America. I will leave you at the end of the presentation in the presentation in Africa, the final version of this document. I will be here to help you at this time. Obrigado. O Estado da Guatemala, capturado pelos interesses das empresas, ofereceu os nossos territórios para projetos mineiros energéticos que violam sistematicamente os nossos direitos fundamentais. Como resposta pacífica e democrática, diante deste extrativismo, e a partir de 2005, os povos maias e mestiços vimos exercendo nosso direito à consulta. Até a data de hoje, cerca de 2 milhões de homens e mulheres participamos em 85 consultas de boa-fé. E, para tanto, foram utilizados procedimentos adequados, formulados coletivamente e baseados em princípios ancestrais de participação e de tomada de decisões promovidas pelas autoridades próprias e características dos nossos povos. O Estado da Guatemala não respeitou estes consensos e decisões que os nossos povos tomaram livremente. Muito pelo contrário, os governos, um depois do outro, impuseram regulamentos e protocolos que apenas favorecem as empresas, porque são iniciativas de má-fé que tergiversam o espírito, reduzem o seu alcance e confundem o impacto do direito fundamental da consulta. Consideramos que o direito à consulta é um direito humano que não pode ser deslendado de outros direitos básicos, como o direito à vida, ao território, à organização e ao desenvolvimento. Por isso, a violação sistemática desses direitos por parte do Estado da Guatemala teve como consequência o seguinte. O conflito social provocado pela imposição de projetos extrativos que dividem e opõem-se às nossas comunidades. A militarização de nossos territórios, a hostilização e intimidação pelas forças de segurança do Estado, o trabalho de intimidação e cooptação que realizaram os operadores e empresas extrativos, abrem de novo as cicatrizes que deixaram as consequências do conflito interno. A criminalização das lutas sociais permitiu a judicialização das reivindicações legítimas de nossos povos. Hoje, o direito à organização própria, à luta pela defesa do território e da consulta é caracterizada e identificada como delinquência. Hoje, atualmente, existem 12 empresas políticas, entre os quais Arthur Pablo, Adalberto Vila Toro e Francisco João, acusados abertamente de sequestro, ameaça à associação ilícita, apenas para lhes dar um exemplo. Parece que a nossa luta, atualmente, é uma luta para apenas ter os direitos sem poder exercê-los. A obstrução e o retrocesso da transição democrática em nosso país é uma clara violação dos acordos de paz que favorecem a ingovernabilidade. O conceito dos povos mais CPO da Guatemala e a Sociedade Civil, organizada em 2012, apresentou um recurso de inconstitucionalidade contra a lei de mineração diante da Corte Constitucional da Guatemala. No entanto, negou-se este direito. Então, a partir de setembro de 2013, elevamos as nossas reivindicações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, neste momento, instamos respeitosamente a CIDH que dê seguimento à nossa reivindicação para a implementação adequada do direito à consulta na Guatemala. O monitoramento da situação de direitos humanos na Guatemala, com ênfase no direito fundamental da consulta, deve ser protegido. É preciso responder à denúncia apresentada pelo Conselho dos Povos Mais em setembro de 2013. Queremos apenas viver em paz, com dignidade. Muito obrigado. Boa tarde. Falaremos sobre o caso de consulta prévia no Peru. Há quase 20 anos, da entrada em vigor do convênio 169 da OIT, ainda não existe uma consulta em assuntos de mineração, infraestrutura, etc. Recentemente, o Peru reconheceu a aplicação da consulta após aprovar a Lei do Direito à Consulta, em 2011. E mesmo para casos específicos, normas que foram resultado de um processo de diálogo entre organizações indígenas e Estado, depois do conflito chamado Baguaço, que custou a vida de 33 peruanos, dentre eles indígenas, sociedade civil e policiais. E agora estão sendo processados judicialmente 52 irmãos indígenas. Para mencionar, o caso do Sr. Alberto Pizango, ex-presidente, um líder indígena. E o Tribunal Peruano pede apenas de 35 anos à cadeia perpétua. Os povos indígenas do Peru acolheram com satisfação o avanço do Estado peruano ao reconhecer o direito à consulta prévia. Mas, na prática, continuamos encontrando lacunas e procedimentos inadequados, má-fé, que pioram os conflitos entre empresas e povos indígenas. Para nós, povos indígenas, consideramos que o direito à consulta prévia só será efetivo se os Estados respeitarem o direito à autodeterminação ou livre determinação dos povos. O direito ao acesso ao território, acesso e gestão dos recursos que existem nos territórios dos povos indígenas, assim como definir processos de planejamento, assim como dita a própria legislação de consulta e os vários convênios ratificados pelo Peru em termos de direitos humanos e direitos dos povos indígenas, no qual se incorpore as nossas prioridades de desenvolvimento e que seja garantido a reparação do dano social e ambiental sofrido. Essas normas sobre a consulta no Peru são imperfeitas, porque restringem os pressupostos da consulta prévia, pois não esclarece. Número 1. Quem são os sujeitos a consultar? No caso peruano, ainda não estão definidos os sujeitos, pois as organizações indígenas, consideramos que os povos indígenas no Peru são comunidades camponesas, comunidades nativas e povos indígenas em isolamento, em contato inicial. O governo peruano é muito cuidadoso a realizar a consulta para muitos projetos mineradores na zona indígena do nosso país, de Canhares, no distrito de Canhares. Em segundo lugar, nem quando as comunidades indígenas devem ser consultadas ou no processo de gestão de recursos naturais, a consulta prévia deveria ser pelo menos antes da tomada de decisões sobre investimentos e antes da avaliação ambiental. Nós precisamos que essa consulta prévia seja feita em boa fé e antes de tomar decisões sobre investimentos. No caso do setor de hidrocarbonetos, que faz as consultas depois da licitação dos contratos, depois de ter tomado a decisão. Em terceiro lugar, nem o caráter de obrigatoriedade, pois até agora só foram feitas consultas em cinco lotes de projetos de hidrocarbonetos e a maioria dessas concessões estão em territórios de povos indígenas. Rebaixaram-se as normas de consulta prévia e o relator das Nações Unidas, Jason Naya, questionou os processos de consulta. Tanto do Convenio 169 e outros, não foram cumpridos os fins da consulta. É preciso buscar consentimento com os povos. Até agora, no setor de mineração industrial, infraestrutura, não foi realizada a consulta, apesar dos investimentos nesses setores. Há povos como os Mayuna que conseguiram progressos, mas não há uma organização reguladora que faça o acompanhamento. Se é feita a consulta nos processos de infraestrutura pública e que pode afetar essas nações, isso precisa estar incluído no processo de consulta. É preciso haver consulta prévia para medidas legislativas e o Congresso aprovou uma lei histórica. Na experiência do Peru e de outros países sobre o desenvolvimento de consultas, é preciso reformas legais para garantir que a consulta prévia seja de boa fé, transparente, assim como determinada nos princípios dos direitos humanos. Muito obrigada. Saudações da parte da Organização Nacional Indígena da Colômbia, a UNIC. A Colômbia é um país que, na América Latina, apresenta e registra processos de consulta prévia. Nos últimos tempos, entre 2011 e setembro de 2012, o Ministério do Interior registrou 2.054 solicitações de certificação, dos quais 360 foram para a realização de processos de consulta. De todos esses processos mencionados, só seis se relacionam a projetos de mineração. Assim, são as coisas na Colômbia. E vemos quatro obstáculos que nos preocupam muito quanto aos povos indígenas e afrodescendentes sobre a implementação do direito da consulta prévia, livre e informada dos povos indígenas e a comunidades afrodescendentes, que gostaríamos de mencionar nesta audiência. A primeira problemática tem a ver com as diferenças entre a jurisprudência da nossa Corte Constitucional e as normas nacionais. O Tribunal Constitucional avançou na proteção dos direitos dos povos étnicos. Entretanto, os avanços jurisprudenciais não se traduziram em normas nacionais sobre o direito à consulta. As normas do Executivo foram promulgadas sem consulta aos povos indígenas e afrodescendentes. As normas de direito à consulta prévia, livre e informada não estão incluídas dentro das normas promulgadas pelo Executivo, mas sim estão restritas frente ao direito à consulta prévia e ao consentimento. E, por outra parte, a regulamentação da consulta prévia, livre e informada ocorre como se o direito só existisse com relação a indústrias extrativas, ignorando o direito de que essa é a essência do convênio 169. E o órgão que interpreta o convênio, a comissão de peritos da OIT. Assuntos como educação, saúde, direito ao desenvolvimento diferenciado são assuntos relegados na agenda legislativa do Estado colombiano. Outra problemática que nos preocupa bastante é que na Colômbia não foi feita uma consulta com a população afrodescendente. não existe um espaço de consulta com esta população porque as medidas nacionais que os afetam não estão sendo consultadas. O último caso foi o Plano Nacional de Desenvolvimento do presidente Juan Manuel Santos, que está sendo promulgado nesse momento sem consulta com a comunidade afrodescendente. um grupo étnico que apresenta uma das grandes crises humanitárias do nosso país, resultado de conflitos na Colômbia. Outro aspecto importante tem a ver com os atrasos injustificados na jurisprudência da Corte Constitucional, como é do conhecimento dos senhores. a nossa Corte há muito tempo havia gerado precedentes importantes para a região. A Corte deu sentenças injustificadas na sua jurisprudência. Eles determinaram que não se poderiam mandar normas promulgadas antes de 2008, apesar de violarem o direito à consulta prévia dos povos indígenas contra aquilo que o convênio 169 ratificado pela Colômbia de acordo com a Lei 21 diz perante essas medidas administrativas a Corte Constitucional deu por encerrado um processo de consulta ao qual os indígenas da Serra se opuseram e não cumpriam com as normas do direito à consulta. E outro problema, o último que gostaríamos de mencionar no caso colombiano, é a falta de garantias do Ministério Público, nesse caso, a Procuradoria e a Defensoria nos processos de consulta, as instituições do Estado encarregadas de apoiar os povos e o processo de consulta não estão cumprindo com suas obrigações e muitas vezes são as encarregadas de enfraquecer os processos e aliam-se com o setor privado. Baseado em tudo que foi dito, todas as instituições participantes nessa audiência solicitamos a comissão primeiro, através do seu sistema de petições e que desenvolvam a capacidade de reforçar os direitos, reforçando mecanismos existentes e levando em consideração a obrigação dos Estados de origem. Em segundo lugar, promover ações efetivas para desenvolver normas protecionistas em termos de direitos humanos, empresas e consulta prévia que seja tramitado de forma acelerada petições relacionadas a esses temas. Terceiro, exerça suas funções de proteção para garantir o acesso à justiça das vítimas de violação de direitos humanos por parte de empresas, considerando a possibilidade de tramitar denúncias relativas à responsabilidade extraterritorial dos Estados de origem. Quarto, faço acompanhamento às atuações dos Estados com relação às empresas dentro e fora do seu território, incluindo um capítulo sobre empresas e direitos humanos no próximo relatório da Comissão sobre Indústrias Extrativas, Atividades Turísticas e Direitos dos Povos Indígenas e Tribais, que desenvolvam mecanismos de cooperação e diálogo contra as agências da OEA e das Nações Unidas com a participação da sociedade civil e vítimas relacionadas a empresas, direitos humanos e consulta prévia. Sexto, reitere aos Estados sua obrigação de adequar suas legislações às normas internacionais do direito à consulta e consentimento prévio, livre e informado dos povos indígenas, similares e tribais. Sétimo, levando em consideração a violação do direito à consulta prévia, livre e informada e aumento do número de conflitos socioambientais na região, que insta os Estados a adequar suas instituições para a realização de processos oportunos de consulta com relação a quatro aspectos. Instituições autônomas e eficientes com recursos suficientes, mecanismos de informação e publicidade dos processos, benefícios e reparação dos povos indígenas similares e tribais, mecanismos independentes de acompanhamento ao cumprimento dos acordos ao qual chegam os povos junto ao Estado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos procurar abreviar os comentários agora. Eu gostaria de dar a palavra ao membro da comissão que tem a responsabilidade sobre esse setor de direitos culturais e outros. Apenas um agradecimento porque, para mim, essas apresentações seriam como se fossem a quinta consulta para a relatoria especial com este conteúdo. Vamos solicitar todos os registros, documentos de que dispõe, porque, como sabem, estamos em nosso trabalho e a nossa principal tarefa é a elaboração de institutos até o final desse ano e faltava um momento como esse que era justamente direitos humanos de um lado e empresas do outro. Temos um problema de tempo aqui e é seis e meia. Temos um encontro com a Open Society que já estava organizado para falar sobre a Constituição de Minas. Obrigado pelas apresentações e vamos trabalhar sobre tudo aquilo que foi apresentado aqui. muito obrigada. Agradeço muito tanto do ponto de vista da comissão como sabem. Estamos no processo de elaborar um relatório sobre esta questão. Garanto-lhes que esta é uma preocupação nossa. Essas apresentações foram muito úteis. fora o relatório sobre custos nacionais, impactos dos povos indígenas e afrodescendentes como no caso da Colômbia. Às vezes deixamos afrodescendentes fora desta conversa. Os mesmos princípios aplicam-se a todos. Nós naturalmente recebemos muito bem a sua opinião sobre como tratar desse assunto. Já falamos sobre isso no passado. com certeza observaram que houve um esforço para essas audiências para tratar das questões relativas aos povos indígenas. As empresas privadas podem ser responsabilizadas sobretudo quando elas são financiadas operadas pelo setor público de direito administrativo, por exemplo, nós determinamos que isso deve ser feito. É o meu ponto de vista pessoal, mas eu espero que vai chegar o dia que esses princípios serão consagrados. com o direito com relação aos direitos às consultas, hoje houve uma audiência sobre o Haiti. Era o direito à informação nesse caso, mas tinha relação à indústria extrativa. E uma coisa que eu coloquei foi nós entendemos a consulta prévia, o consentimento prévio em relação aos direitos indígenas como um direito importante. Isso também está ligado ao direito à informação. No Haiti, por exemplo, a maioria da população acontece que a indústria extrativa chega ao país e as populações nem sabem que estão desenvolvendo esses mega, mega projetos. um dos problemas é a questão linguística, mas é porque não há nada, nenhuma obrigação com relação à informação ou consulta prévia, porque sempre se considerou tudo isto um direito especial. Disseram que na Colômbia mesmo as pessoas de ascendência africana africana têm acesso à informação. Achamos que isso será tudo muito importante, deve ser definido. Aí existe a questão do tempo também. Eu acho que esse é o assunto mais importante para os povos indígenas hoje. Quando pensamos em informação, consulta, como disse na audiência anterior, há questões muito importantes, direitos de acesso à água, demoralização do acesso à água, por exemplo, coisas que devem ser examinadas porque afetam todos os povos. São questões muito importantes, preocupações reais, e só posso lhe assegurar o nosso compromisso, pessoal. claro, como foi dito, sua contribuição é extremamente valiosa, não só para o relatório, mas também no futuro. No dia que avance, gostaríamos de conhecer mais. Vou lhes dar mais cinco minutos para responder e depois o comissário Ivanuki vai ter de sair. Se tiver mais alguma... Vamos perguntar ao comissário se ele tem mais alguma pergunta ou algo. Tem cinco minutos. Muito obrigado à comissão. Eu sou César Amboá, Direitos Mineiros da Tóxica. Eu gostaria de responder a uma de suas perguntas sobre a consulta prévia. É a questão do consentimento em que momento a consulta seria feita em nosso projeto. Acho que no Peru a melhor experiência é que a lei sobre as consultas tem, em seu artigo 2, a hipótese de que a consulta deve ser feita na etapa de planejamento e gestão dos recursos nacionais antes de tomar a decisão e de autogrado direitos a terceiros. o Estado quando vai assinar um contrato de licença para a mineração hidrocarbonia, isso é uma questão da infraestrutura que eles consideram. E isso, então, não é regulamentado como disse o nosso colega. Há oportunidades em termos de gestão de recursos naturais para incluir o consentimento ou assentimento das prioridades de desenvolvimento dos povos indígenas nas direções nacionais. No entanto, a estrutura do Estado não se adequa a esses princípios, não só através da legislação, mas no convênio 969. Quando falamos de consentimento dos povos indígenas, de princípios de alteração, estamos falando do momento em que se definem as prioridades de desenvolvimento de pais. E nessa etapa de planejamento não é implementada hoje no Estado peruano e qualquer dos países da região. Essa é uma das mudanças mais urgentes que deve fazer para implementar o direito à consulta prévia. Então, obrigado, senhora presidente, membros da comissão. Gostaria de apenas dizer que essa é a primeira vez que a Universidade de Ottawa apresenta-se dentro dos senhores. se apresenta pela primeira vez o relatório sobre responsabilidade da Estrela Federal. Vamos entregar-lhes esse relatório porque já faz tempo que fazemos esse trabalho. Isto liga-se também à solicitação de opinião consultiva da Corte Interamericana com relação à preocupação do Panamá quanto à participação e ao standing das pessoas do RIT direto do sistema interamericano, que é um tema que nos ocupa também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. com relação aos desafios sobre a implementação ao direito da consulta. Queria dizer que a comissão no relatório que vai publicar, mas também vai ter oportunidade importante para continuar interpretando a relação entre direito à consulta e direito ao consentimento. Proposta exclusão que se faz em mecanismos de implementação pelos estados quando ignoram tudo aquilo que está fora do direito da consulta, ou seja, direito ao consentimento. Isto é uma linha importante, uma possibilidade muito importante para a comissão. Pode continuar. o segundo ponto em relação aos atores e sua definição como vimos nos países, mas como acontece no Brasil, na Colômbia, nos países, há uma luta entre os atores locais que exigem direitos à consulta e que cumprem as normas estabelecidas pelos conselhos, pelo direito internacional para que se considerem seu direito à consulta prévia. Isto pode ser utilizado como ferramenta pela comissão para dizer que os estados não têm a possibilidade de excluir quem quer que seja do direito da consulta prévia e seguir os princípios de direito internacional. Muito obrigado. Senhora presidente, gostaria de concretamente referir o direito ao consentimento. Eu chamo Juan Carlos Rensi. Identificamos concretamente cinco hipóteses de consentimento. que está em um processo de configuração legal, mas existem certas coisas importantes, deslocamento, projetos, aspectos de materiais, substâncias tóxicas e até medidas positivas. Diria que, independentemente dos princípios que reconhecem a obrigação de pedir consentimento, a Corte Suprema lembrou o Estado peruano que, como resultado da sentença de Saramaca, existe a obrigação de pedir consentimento e o Tribunal Constitucional reconheceu que não existe direito a veto numa sentença anterior, mas reconheceu a si mesmo que existe a obrigação de pedir consentimento como obrigação e adicional a outra obrigação. Então, se existe uma base normativa, sim, para exigir determinados casos como obrigação adicional à consulta, uma obrigação de pedir consentimento, nós entendemos como concretização do direito à livre determinação. Caso da Guatemala, com todo o respeito, o alcance do direito à consulta, o mesmo relator que tratou disso disse que a consulta é uma salvaguarda para o direito dos povos indígenas. nesse sentido, nós dizemos que o direito à consulta deve ser encarado não apenas do ponto de vista do convênio 169 da OIT, mas devemos rever a Declaração das Nações Unidas sobre o direito dos povos indígenas. Nós baseamos-nos na livre determinação dos povos, porque todo o contexto que foi apresentado aqui mostra que a vida dos povos indígenas está em risco. Está um novo despojo, uma nova invasão em nome do falso desenvolvimento. Muito obrigada, como sempre. Apresentam elementos muito úteis, muito interessantes. Gostaria de felicita-los e agradecer-lhes pela presença. e agradecer-lhes